Olha, os acidentes com escorpiões em Arasatuba aumentaram, imagine você, 70% nos dois primeiros meses desse ano em comparação ao mesmo período de 2017. A todo momento, alguém liga na redação do SBT Interior para falar que ou capturou ali algum escorpião ou foi picado, viu? E esse número está preocupando muito a população e também as autoridades. Só em 2018 foram 109 acidentes envolvendo escorpiões em Arasatuba, 45 a mais que no mesmo período do ano passado, um aumento de 70%. Além do calor e umidade causados pela mistura do sol e chuva das últimas semanas, outro fator pode ter sido responsável pelo crescimento dos casos. O escorpião está perdendo o território. Onde era só mato, né, vamos colocar assim, hoje é residências, né? Então, na verdade, nós estamos ocupando o espaço deles, né? E aí eles decidem, então, aparecer. Aí eles aparecem pela rede de esgoto, né? E não é só o número de pessoas picadas que aumentou, não. A gente tem recebido bastante reclamação, né, no dia. Antes era torno de duas, três, de repente chega a dia e a gente recebe seis, sete ligações de pessoas que têm encontrado escorpião. Mesmo sem acidente? Mesmo sem acidente. Os locais preferidos deles, todo mundo já conhece. Ralos, madeiras, telhas, restos de materiais de construção, enfim. Para se ver livre dos escorpiões, a melhor maneira é deixar todos esses locais limpos e vedados. Mas acidentes acontecem. E o que fazer logo após ser picado faz toda a diferença. Se tomou a picada, né, você já tem que ficar imóvel, porque o veneno, a dor, ele vai irradiando pelo corpo, entendeu? Dependendo do exemplo, no dedo, no dedão da mão. No dedo da mão, a dor vai irradiando para o braço, tudo. Então, a pessoa deve ficar imóvel e alguém já levar para o pronto-socorro, para ser atendido para os primeiros atendimentos. Se possível, levar o escorpião junto. Por falta de uma, seu Valdemar foi picado duas vezes pelo mesmo escorpião. O atendimento rápido salvou a vida do mestre de obras. Fiquei preocupado, né, procurei logo um atendimento, ainda bem que o pessoal lá no pronto-socorro me atendeu. Graças a Deus foi o que salvou a minha vida, né. Para evitar o pior, a população espera que o poder público também tenha ação rápida, mas de combate ao escorpião. Todo mundo faz a sua parte, inclusive os órgãos públicos, porque o pessoal passa nas casas da gente, dá uma olhada em todo o quintal, sempre encontra tudo limpinho. E por que não cuide dos terrenos que estão aí abandonados? Tem as reclamações, né, que a gente tem a equipe que vai até o local para verificar onde foi encontrado e faz ser a casa do reclamante e a quadra toda para tentar encontrar um criador, para saber de onde ele está aparecendo.